A paz do Nosso Senhor seja com todos. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo. Hoje lhes trago em audiobook a mensagem cujo título é A Sós com Deus por Andrew Murray. Que Deus te abençoe e fale ao teu coração. Mateus 6 e 6 Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Após chamar seus primeiros discípulos, Jesus lhes transmitiu seu primeiro ensino público no Sermão da Montanha. Explicou-lhes sobre o reino de Deus, suas leis e sua vida. Nesse reino, Deus não é apenas Rei, mas Pai. Ele não apenas dá tudo, mas Ele mesmo é tudo. Somente no conhecimento dEle e no relacionamento com Ele temos essa bem-aventurança. Por esta razão, era natural que a revelação da oração e a vida de oração fossem parte de seu ensino a respeito do novo reino que Ele veio estabelecer. Moisés não deu mandamento nem regras sobre a oração, e mesmo os profetas fazem pouca menção sobre o dever de orar. É Cristo quem ensina a orar. E a primeira coisa que o Senhor ensina aos seus discípulos é que eles devem ter um lugar secreto para a oração. Cada um deve ter algum lugar de refúgio onde possa estar sozinho com seu Deus. Todo professor deve ter uma sala de aula. Aprendemos a conhecer e aceitar Jesus como nosso único professor na escola de oração. Ele já nos ensinou em São Maria que a adoração não está mais limitada a tempo e lugar. Que a adoração, a verdadeira adoração espiritual, é algo de espírito e vida. O homem deve, com todo o seu ser e por toda a sua vida, adorar em espírito e em verdade. E mais, ele quer que cada um escolha para si um lugar específico onde ele possa diariamente encontrá-lo. Este quarto secreto, ou lugar solitário, é a sala de aula de Jesus. Esse espaço pode ser em qualquer lugar. Pode mudar de um dia para outro se tivermos de mudar nossa residência. Mas esse lugar secreto tem de ser um tempo tranquilo em que o aluno se coloca na presença do mestre para ser preparado por ele para adorar o Pai. Somente lá esteja certo. Jesus vem para nos ensinar a orar. Um professor sempre anseia que sua sala de aula seja alegre e atraente. Cheia de luz e ar celestial. Um lugar onde os alunos desejam vir e amam estar. Em suas primeiras palavras sobre a oração no sermão da montanha, Jesus procura apresentar-nos um quadro do quarto secreto o mais atraente possível. Se ouvirmos cuidadosamente, logo notaremos que o assunto principal que ele tem a nos dizer é sobre nossa permanência lá. A primeira coisa no quarto de oração é Eu preciso encontrar meu Pai. A luz que brilha no quarto deve ser a luz do semblante do Pai. O ar fresco do céu com o qual Jesus o encherá e a atmosfera pela qual vou respirar e orar são o amor de Deus Pai e sua infinita paternalidade. Assim, cada pensamento ou petição que emitirmos serão simples, sinceros, de uma confiança infantil no Pai. É assim que o Mestre nos ensina a orar. Ele nos introduz na presença viva do Pai. Nossa oração deve ser eficaz. Ouçamos atenciosamente o que o Pai tem a nos dizer. Primeiro, orarás a teu Pai que está em secreto. Deus é um Deus que se oculta do olho carnal. Em nossa adoração a Deus, enquanto nos ocuparmos principalmente com nossos próprios pensamentos e exercícios, não encontraremos aquele que é espírito, o invisível. Mas aquele que se afasta de tudo que é do mundo e do homem e se prepara para esperar somente em Deus, o Pai se revelará. A medida que renuncia, desiste e exclui o mundo e a vida do mundo e se entrega para ser guiado por Cristo na presença secreta de Deus, a luz de amor do Pai virá sobre ele. A intimidade do quarto secreto e da porta fechada, a total separação de tudo que nos cerca, é uma imagem e também uma ajuda daquele santuário espiritual interior, o segredo do tabernáculo de Deus dentro do véu onde nosso espírito verdadeiramente entra em contato com o Deus invisível. E assim somos ensinados bem no início de nossa busca do segredo da oração eficaz a lembrar que ele está no quarto secreto, onde ficamos a sós com o Pai que nos ensinará a orar corretamente. O Pai está em secreto. Com essas palavras, Jesus nos ensina onde ele está nos esperando, onde ele pode ser sempre achado. Os cristãos muitas vezes reclamam que a oração individual não é o que deveria ser. Sentem-se fracos e pecadores com o coração frio e pesado, como se tivessem tão pouco para orar. E naquele pouco, nenhuma fé ou alegria. Eles estão desencorajados e impedidos de orar porque pensam que não podem ir ao Pai como deveriam ou como desejariam. Filhos de Deus, ouça seu professor. Ele lhe diz que quando você vai orar sozinho, seu primeiro pensamento deve ser Mesmo que seu coração esteja frio e sem vontade de orar, entre na presença do Pai amoroso. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece de você. Não pense no pouco que tem para oferecer a Deus, mas no quanto Ele lhe quer dar. Apenas se coloque diante dEle e contemple sua face. Medite no seu amor, nas suas maravilhas, na sua ternura e o amor compassivo. Apenas diga a Ele como tudo é pecaminoso, frio e pesado. É o coração amoroso do Pai que iluminará e aquecerá o seu. Faça o que Jesus disse. Feche a porta do quarto e ore a seu Pai que está em secreto. Não é maravilhoso ser capaz de ficar sozinho com Deus, o Deus infinito, e depois erguer os olhos e dizer Meu Pai? E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aqui Jesus nos assegura que a oração secreta não pode ser infrutífera. Sua bênção se manifestará em nossa vida. Se tão somente em secreto, sozinhos com Deus, confiarmos a Ele nossa vida diante dos homens, Ele nos recompensará abertamente. Ele cuidará para que a resposta à oração se manifeste por meio de sua bênção sobre nós. Desta forma, nosso Senhor nos ensina que é por sua infinita paternalidade e fidelidade que Deus nos encontra em secreto. De forma que cabe a nós ter a fé simples de uma criança, a confiança de que nossa oração traz a bênção até nós. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Não que a bênção do quarto secreto dependa do sentimento forte ou fervoroso com que eu oro, mas do amor e do poder do Pai a quem eu confio minhas necessidades. E assim o mestre tem apenas um desejo. Lembrar que seu Pai está, vê e ouve em secreto. Vá e permaneça lá. E saia de lá com esta confiança. Ele o recompensará. Confie nele para isso. Dependa dele. A oração para o Pai nunca é vã. Ele recompensará abertamente. Para confirmar ainda mais essa fé no amor paterno de Deus, Cristo faz uma terceira declaração. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tem desnecessidade, antes que lhe peçais. À primeira vista pode parecer que esse pensamento torna a oração menos necessária. Deus sabe melhor do que nós o que precisamos. Mas à medida que adquirirmos um discernimento mais profundo do que realmente é a oração, essa verdade ajudará e muito a fortalecer nossa fé. Ela nos ensinará que não necessitamos, como os gentios, com a multidão e urgência de nossas palavras, convencer um Deus indisposto a nos ouvir. Ela conduzirá a uma santa meditação e silêncio na oração, como sugere a pergunta, Meu Pai realmente sabe que eu necessito disso? Ela nos dará? Uma vez que já fomos conduzidos pelo Espírito a certeza de que nossa petição é de fato, de acordo com a palavra, uma necessidade para a glória de Deus? Uma maravilhosa confiança para dizer, Meu Pai sabe que eu preciso disso e devo ter isso. E se houver qualquer demora na resposta, essa verdade nos ensinará a afirmar em tranquila perseverança. Pai, Tu bem sabes que eu preciso disso. Oh, a bendita liberdade e simplicidade de um filho que Cristo, nosso professor, quer cultivar de bom grado em nós à medida que nos achegamos a Deus. Ergamos os olhos para o Pai até que Seu Espírito opere isso em nós. Algumas vezes em nossas orações, quando corremos o risco de estar tão ocupados com nossas fervorosas e insistentes petições, a ponto de esquecermos que o Pai sabe e ouve, vamos permanecer quietos e apenas mansamente dizer, Meu Pai vê, Meu Pai ouve, Meu Pai sabe. Isso ajudará nossa fé a receber a resposta e a dizer, Sabemos que temos recebido o que lhe pedimos. E agora você que entrou na escola de Cristo para aprender a orar, pegue essas lições, pratique-as e confie nele para seu aperfeiçoamento nelas. Gaste tempo no quarto secreto com a porta fechada, fechada para os homens e fechada com Deus. É lá que o Pai espera por você. É lá que Jesus o ensinará a orar. Estar a soz em secreto com o Pai, isso deve ser sua maior alegria. Estar certo de que o Pai recompensará abertamente a oração secreta, de modo que ela não pode ficar sem ser abençoada, essa será sua força dia após dia. E saber que o Pai sabe que você necessita daquilo que pede, essa será sua liberdade para apresentar cada necessidade, na certeza de que nosso Deus a suprirá de acordo com suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Bendito Salvador, de todo o meu coração eu te bendigo por me mostrar o quarto secreto, como a escola onde tu encontras cada um de teus alunos a sós e lhes revelas o Pai. Ó meu Senhor, fortalece minha fé no terno amor e bondade do Pai, para que sempre que eu me sentir pecador ou atribulado, o primeiro pensamento instintivo seja ir para onde eu sei que o Pai espera por mim, e onde a oração nunca pode ficar sem ser abençoada. Que o pensamento de que Ele sabe do que necessito antes que eu peça me leve, em grande tranquilidade de fé, a confiar que Ele dará o que o Seu Filho precisa. Ó, que o lugar de oração secreto se torne para mim o lugar mais amado da terra. E, Senhor, ouve-me enquanto eu oro para que Tu abençoes em todo lugar os quartos de Teu povo que crê. Que Tua maravilhosa revelação da ternura do Pai liberte todos os jovens cristãos de pensar na oração secreta como uma tarefa ou uma carga, e leve-os a ver isso como o mais alto privilégio de sua fé, uma alegria e uma benção. Traze de volta todos os que estão desencorajados, porque não sabem como chegar a Ti em oração. Faze-os entender que eles apenas têm de se apresentar vazios perante aquele que tem tudo para dar, e se alegre em fazer isso. Que seu único pensamento seja não o que eles têm de levar ao Pai, mas o que o Pai espera para lhes dar. E abençoe especialmente o quarto secreto de todos os Teus servos que estão trabalhando para Ti como lugar onde a verdade de Deus e a graça de Deus lhes são reveladas, onde eles são diariamente ungidos com óleo fresco, onde Sua força é renovada e as bênçãos são recebidas em fé, com as quais eles vão abençoar Seus companheiros. Senhor, atrai-nos no quarto para mais perto de Ti mesmo e do Pai. Amém. Sous-titrage Société Radio-Canada